Recentemente a gente fez um vídeo falando dos jogos Souls menos zerados e agora decidi fazer diferente, decidi pegar os jogos da From Software, os Souls, Dark Souls e até coloquei o Armored Core aqui também, menos zerados ali né, e eu vou ranquear eles em listas. Pra fazer essa pesquisa eu utilizei o traqueamento do Playstation, tá? Por quê? Porque no Playstation, como a gente tem o Bloodborne e o Demons que são exclusivos, eu acho que fica melhor pra gente comparar entre eles do que eu pegar e tirar uma média das outras plataformas, tá? Então eu estou usando com base no Playstation, mas pelo que eu vi por exemplo, na Steam por exemplo, existe discrepância de 1, 2% dependendo, então é pouca diferença, mas é só pra gente ter uma mostragem aqui e fazer um negócio meio brincalhão aqui. Então antes de começar o vídeo, deixa o like e se inscreve aí no canal, tá? E vambora falar aqui dos jogos mais e menos zerados da From Software, né? Bem, eu vou começar a ordem pelo mais até o menos zerado, e como eu falei, eu vou inserir o Armored Core aqui, e ele é o jogo mais zerado da From Software ultimamente. Sim, e olha que ele acabou de sair né, isso é bem curioso. Ele tem né, o que eu fiz de critério aqui, jogos ali da From que tem mais de um final como troféu, eu peguei o troféu com mais gente que conseguiu. Eu sei que isso não é uma mostragem 100% precisa, porque tem gente que pode ter pego também, por exemplo, pegou o maior troféu e teve gente que fez o final que menos gente fez. E aí somando, daria ainda mais gente, mas também tem gente que fez os 3 de uma vez, então é meio complicado né, mas eu peguei aqui o troféu com mais gente que zerou, mas também eu usei um outro esqueminha. Ó, o Armored Core teve 37% das pessoas que zeraram ele né, que fizeram né, os finais, um dos finais mais feitos foi com 37%. Entretanto, se a gente for pegar o troféu ali, o último troféu né, antes de zerar, que é um troféu do capítulo último capítulo, a gente tem 43%, então de 43% até alguém terminar o mesmo jogo, esse número tende a cair, mas fica mais ou menos próximo de 37%. Então, né, mostra um pouquinho a realidade ali, né, 37% de pessoas que zeraram o Armored Core. Agora indo pro segundo jogo Souls mais zerados, pois é, olha aí ó, vocês aí que ficam subestimando, nós temos o Dark Souls 2 Scholar of the Force Scene com 35%, só que cara, ele tem um fator em relação aos outros Souls que pode fazer que talvez ele caísse em algumas posições aqui. Porque o Scholar of the Force Scene, ele é basicamente um dos únicos Souls que tem um troféu específico de zeramento que todo mundo vai fazer, né, enquanto a gente tem o Armored Core, o Dark Souls 3, o 1, que se divide em finais, o próprio Ordering né, tem 3 finais. Então, essa porcentagem pode cair, né, porque você tem, pô, uma pessoa que pode ter feito um e o outro final. Claro, você tem gente que pode ter feito os 3, entendeu? Mas, então acaba que por todo mundo ter feito esse final em comum, o Dark Souls 2, ele acaba tendo uma porcentagem maior, né. Então, se ele tivesse talvez 2 finais, por exemplo, podia ser que o final mais zerado cairia essa porcentagem, né, mas, como a gente não tem como ter 100% de certeza desses números, né, Eu vou colocar ele nessa terceira posição. E, atrás dele, né, logo em sequência, em terceiro lugar, a gente tem o Dark Souls 2, edição padrão, se ser o Scholar of the Force Scene, com 33%, um pouquinho de diferença apenas, né. Já, indo pro Dark Souls Remastered, a gente tem no final melhor, né, no maior final zerado, 32% dos jogadores que terminaram o jogo, que é o final de você acender a primeira chama aí. Tá, então a gente tem um número bem interessante também, possivelmente ele teria passado, eu acho, o Remastered, o Dark Souls 2, porque você ainda tem um pouquinho da galera que concluiu o outro final também, né. Dark Souls 3, em quinto lugar, ele tem 29% das pessoas que fizeram o maior final do jogo, tá. Então, também ele fica aí, semi-próximo aí, né, do Remastered, mas ele fica, acaba ficando atrás, né, dos outros Dark Souls. E, né, em sexto lugar, nós temos o Dark Souls 1, que é a versão de Playstation 3, tá, o primeiro Dark Souls 1, que teve 27.7% das pessoas fazendo o final bom do game. Em sequência, em sétimo lugar, nós temos empatado, tecnicamente empatado, o Sekiro, né, o Sekiro tem 27.7% aí dos jogadores. Só que o Sekiro, ele é meio que semelhante ao Dark Souls 2, né, então, pode ser que, talvez, ele esteja um pouco mais abaixo ainda do Dark Souls 1. Porque a gente tem o troféu que é você derrotar o Isshin, né, tirando o final Shura, você derrotando o Isshin, a gente tem os outros três finais do jogo, mas tem um troféu em comum, que é derrotar o Isshin, que é o maior desafio antes de você fazer os três finais, né. Então, todo mundo acaba passando, quase todo mundo acaba passando por esse 27.7% aí, né, dos troféus. Então, ele é tipo o Dark Souls 2, ele tem um troféu de meio que de zeramento, além dos três finais. Em oitavo lugar, nós temos o Elden Ring, pois é, com 23.5%. O Elden Ring também, né, é dividido em três finais, esse aqui é o final da Honey, que é o final mais difícil, é o que o pessoal mais fez, é muito engraçado isso. Se a gente voltar um pouquinho no penúltimo boss, que é o Ruralux, a gente tem 34%, né, então, tipo, a gente tem 10% a mais. Quanto será dessas pessoas que enfrentaram o Radagon e a Elden Beast e desistiram pra cair, né, não dá pra saber, infelizmente, né, mas talvez a quantidade poderia aumentar ali pros 30%, 28%, né, mas a gente não tem esses números. Indo aqui pro nono lugar, né, temos aqui os três últimos, tá. Em nono lugar, nós temos o Demon's Souls de 2009, com 24%, em décimo, o Demon's Souls Remake com 23.5%. Eu quero dar uma correção no meu último vídeo, porque eu falei que o Demon's Souls, ele só tinha 9% das pessoas que zeraram, mas eu cometi um erro bem errado aqui, galera, me perdoem. Porque o Demon's, ele só tem o troféu pro final ruim do jogo, e o final ruim do jogo, 9% das pessoas fizeram. Só que, cara, o final ruim é o final que a galera menos faz, na minha opinião, pelo menos, o final bom foi o que eu fiz primeiro, né, só a galera que geralmente vai platinar, que volta pra fazer o final ruim, porque você tem que, tipo, atacar a Made in Black, né. Então, eu decidi pegar a mostragem do Demon's, por qual? Porque ele é o mais complicado pra isso. Eu decidi pegar, pelo troféu de quantos derrotaram, o False King Galante. O False King Galante é considerado o penúltimo boss, mas, embora você tenha meio que a ordem ali, né, a média da ordem dos chefes, né, que são os Arc Demon's, fica em 20 e poucos por cento. Então, eu decidi pegar 24% do Demon's, né, e 23.5% do Demon's Souls Remake, eles ficam nessa média de 20 e poucos por cento aí. O grande problema é que você não tem ordem, né, então pode ter um cara que chegou e, pô, enfrentou o False King Galante e desistiu, não fez os outros. Pode ter um cara que, pô, foi lá e derrotou o Old Dragon, né, que ele é um boyzão de área, mas não fez outros três, por não ter ordem, né. A gente não sabe de quanto desses 24% ele perdeu pra realmente a galera que fez todos os outros por cento, os outros Arc Demon's, né, pra chegar no final. É meio complicado, né, mas a média vai ser mais ou menos essa, né, 23 deve cair por uns 20, 18% talvez, a galera que realmente zerou o jogo. E, caras, nós temos o último, cara, em décimo primeiro, o Bloodborne, eu fiquei bem impressionado. O final mais zerado do Bloodborne é de 15.7%. Então, sim, galera, o Bloodborne, ele é o jogo menos zerado da From Software aí da galera, né. Mas o Bloodborne também, ele cai nesse quesito, né, ele é um jogo que tem três finais, né. E esse aqui é o final mais feito do jogo, que é engraçado, que assim como é o The Ring, né, é o final mais difícil, que é o final que você tem que pegar os cordones umbilicais e tal, né. E ele foi o final mais feito, né, acho que a galera vai muito atrás desses finais mais difíceis. E aí, ele acaba tendo 15.7%. Se a gente for pegar o último boys antes do final, que é a Mergo, né, a Ama de Leite, a gente tem 24% das pessoas que derrotaram a Ama de Leite, né. Então, né, pode-se talvez especular que talvez 20% caia ali, umas porcentagens, uns 20% zeraram, né. Mas, em questão de finais divididos ali, ele fica em 15%, né, e competindo com outros jogos da From Software com finais divididos também, ele fica abaixo, né. Fica com 15% apenas de pessoas que fizeram o maior final, né. Então, mais ou menos isso aqui, isso aqui é só meio que uma brincadeira, né. A gente não tem os números 100% precisos, pelo fato de que os troféus da From Software, eles não têm um troféu único, né. Com exceção ali do Dark Souls 2, por exemplo, e do Sekiro. A gente não tem um troféu 100% único desses jogos que a gente consiga ter 100% de certeza pra comparar todos, né. Mas a gente consegue ter uma especulação ali, mais ou menos, desses jogos aí que foram mais e menos zerados. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meus queridos. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau, tchau.